Oi, eu sou o David. Curso de Revit básico para BIM, online e ao vivo comigo dia 4 de junho. Você é meu convidado. Aqui na descrição desse vídeo, ali embaixo, tá legal? Você tem um link para você se inscrever imediatamente. Agora eu queria falar de um outro bônus super poderoso, que é o certificado Celotodesk, irmãozinho, em parceria com a Roberta Vendamini, que é um ATC, um centro autorizado da Autodesk. E com essa nossa parceria, os meus certificados também serão a Autodesk. Ok? 4 de junho, ele e você. Tamo junto. É isso aí.